Jornal Liberal, segunda edição. Oferecimento, App Vida. Faz bem pra você. Olá, muito boa noite pra você. Veja hoje aqui no JL2. Um cabo da polícia militar é morto a tiros em Benevides, na região metropolitana. Unidades da Defensoria Pública da União vão fechar as portas em Altamira e em Santarém. Um estudo aponta que metade da floresta amazônica pode ser reduzida a fragmentos nos próximos 30 anos. E o Pará será o estado mais prejudicado. E no esporte, as informações de Pinheirense e Vasco, que jogam neste momento pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18, no Mangueirão. E agora, aqui no JL2. Jornal Liberal, segunda edição. Oferecimento, App Vida. Faz bem pra você. Parte da Avenida Almirante Barroso, em Belém, ficou interditada durante algumas horas, hoje pela manhã, por causa de um protesto de professores. Eram os aprovados, no último concurso do Estado, que ainda não foram chamados para trabalhar. Com faixas, cartazes e livros nas mãos, os professores...